D-D-D-Z é meu, você toma, você toma, você toma, você toma DJ G-H7 Doltar, potaria, porra, potaria, 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 potaria Chapalha perereca Vem menina, vem boneca Vem menina, vem boneca Chapalha, chapalha perereca Chapalha, chapalha perereca Quem veio não quer sair, batizinha quer conhecer Rupis, 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 tão gontares, um bar de o Kético Ripe na buceta que o bonde te acerta E pina a buceta que o bonde te acerta Se põe por que bonde não se trata Se põe por que bonde não se trata Vem menina, vem boneca Chacoalha, chacoalha perereca Quem veio não quer sair Batizinha quer conhecer Lopes, lopes, tão gantares, o baide o que é tico Lopes, lopes, tão gantares, o baide o que é tico Lopes, lopes, tão gantares, o baide o que é tico Lopes, lopes, tão gantares, o baide o que é tico Lipe na buceta que o bonde te acerta Limp na buceta que o bonde te acerta Seguindo por que o bonde não é?